Tô batendo um rango enquanto eu gravo, pra cê ver aqui como meu bagulho é louco. Profissional, profissionalismo. Ah, sempre né? Me ajuda aí. Achou o maluco aí? Ó meu sozinho. O Matsuda é tão profissional que até o divórcio do nick dele é profissional. É verdade, nossa Júlia que piada bosta. Deixa eu pegar esse boost aqui. Dá um hélio, véi. Agora o imã funciona, né véi, que da hora. Ó o texu, vai pegar todos os boosts mesmo, pô? Claro. Ó o texu ganhou arrombado, mano. Pega todos os boosts. Ixi! Isso! Deram dois só pra cá. 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 Os caras tentou tirar meu gol ali, mas não deram conta. Ó o gol. Ó. O cara é bom, o cara é bom, né mano? Deu a martelada do Chapolin no cara. É, né véi. Ó. Pluck. Ó. É o toque. Essa quicada que a bola deu ali, mano. Deu a martelada do Chapolin no cara. Esse cara ficou até tonto. É. É. Ai meu deus. Nossa, velho. Ô podia ter um martelo gigante, né cara? Pra acertar em cima do carro. É, quando você bate explode, né? É. Ah não véi. Tira, tira, tira. Vou mandar lá pro twitter deles lá de sugestão. O cara tomou um fake ali, mano. Olha isso, olha isso. Ele foi cego na bola da vontade, ó. Não, o cara foi e ele errou. Eu só tô observando, velho. Não fiz nada. 0.0 de tudo. Vai, Junior. Ah não, foi pô. Esse cara desistiu? Ele desistiu, Dinamo. Pô, Junior. Cadê o Jafa? Cadê o Jafa? Ah, os áreas especial em mim, velho. O cara fez o gol, mano. Que cagão, ruxando. Ele foi pro aí. Eu achei que não ia, não. Olha como é que ele fez isso, velho. Ah, deram um passe. Olha lá. Ele puxou de fundo. Ah, ele tava lá em cima. É, deu uma de Homem-Aranha, pô. Mas relaxa, filho. Aqui é nóis. Quando um destrói, todo mundo destrói. Eita porra. Nossa, salve. Nossa. Pô, Junior. Não. Precisa de bucha, hein? Não precisa executar isso aqui. Olha lá, Catrola. Peraí. O Catrola com o meu carro de cartola. É o que? Deu passe, velho. Muito bom. Moçura, velho. Vou fazer, Junior. Ah, não. O imã do cara tava ali. Espero. Pula. Nossa. Ah, o cara tirou o meu gol, velho. Ah, o cara tirou o meu espinho. Ah, não. Eu tô no Catrina com o espinho, meu Deus. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso. Ih, rapaz. Não. Vem cá, Major. Vai lá, velho. Ah, eu dei chugo. Eu achei que era doido. Era eu, pô. Peguei o espinho de novo, peguei o espinho de novo. Vai, deschugo. Deschugo também. Ah, velho. O cara bateu em mim, velho. Olha o passeio, passeio. Ué, velho. Não, eu vi. Nossa, Junior. Nice. Eu calculei errado agora o chute, velho. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Eu pulei no alto. Eu pulei no alto e dei a balta pra baixo. Olha. Mas foi bom, foi bom. Eu e Junior. Ah, não. Que co... E eu quase consegui salvar, por causa do coisa. Do gelo. Nossa, o cara é quase perto também, velho. Eu roubaro o meu boost. Ah, droga, velho. Quem andou esse? Troquei de lugar com o goleiro, vai. Nossa, o cara tá com insight, velho. Nossa, o cara tá com insight, velho. Nossa, o cara tá com insight, velho. Boa. Vai, Japa. Eu acredito. Não, Ju. Já, por quê? Eu tô levando os cara embora, pô. Hoje eu não tiro o gol, mano. Sem querer, pô. Nossa, o cara tirou a minha bola aqui, mano. Já tava sem um, mano. Olha esse imão, maldito. Por que que eles consertaram esse imão, velho? Vai embora. Vai embora. Porra, eu tentei roubar o Goku imão ali, velho. Não dá, não dá. Porra, eu dei um pulinho e já era, falou. Com o Spike não dá. Agora, se o cara usar a mão e você usar o imão depois, dá pra você usar. Dá pra você roubar. Olha. Olha o cara dando passe pra nós. Boa, já. Ô, tô com o Spike, hein? Manda lá na frente, vai. Deixa eu fazer um golzinho. Ah, o gol, velho. É o gol, velho. Não, 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 não. Ah, ô, já. Falei pra mim. Boa, né? Nossa, que deep. Vai, velho. Ah, não. Droga, tiraram. Acabou o boost. Não. Desgraçado. É só dar o Eric, é só dar o Eric. Vai, mano. Eu tô embaixo da bola. Nossa, peguei outro Spike, velho. Dois Spike seguidos. Eu também. Ah, velho. Faltou o Eric ali, velho. Ah, não. Nossa, tá sem goleiro. Não, velho. De novo, eu ia pegar a bola com o Spike ali mesmo. Gol. Gol. Se liga só, não sei se vai mostrar, mas eu ia pegar a bola com o Spike e eles me chutaram. Ele chutou e fez o gol. Bora, save. Mas que defesa. Bora, seis dá, hein. É o quê? Seis dá. Eu não dou nada, não, rapaz. Pedei. Ah, velho. Vai, velho. Tem goleiro, velho. O cara me dibrou. Oh, gol. Oh, não. Vai junto, vai junto. Ah, sério? Eu tô sem boost. Tem que dar pressão, mano. Ah, eu ia fazer gol, mano. Tá, mano. Mas foi boa essa. Bora, hein. E também é notícia. Boa. Vai já. Eu juro. Ah, não. Velho. Oh, rapaz. Oh, Matsu. Boa. Mais um. Hummm. Mal se chuga. De boa, de boa. Vai, vai. Nossa. Eu tava com o sogo. Eu ia enfiar o socão na bola. Não, o cara usou o especial em mim e pensou que eu não ia pro gol, né? Vamos esperar lá por essa. O cara acabou te ajudando. Obrigado. Uhum. Tô sem boost, mano. Nossa, a bola me dibrou hard. Errei. Boa, te chupo. Junior. Opa. Ih. Foi meu. Olha a trola. O Katrina sai descontrolando todo mundo, ó. Ó eu mandando o cara dentro do gol. Ah, não. Debrou o te chugo. Haha. Foi mal. Foi mal. Tá sendo aviso, pô. Mas fez, foda. É, ué. No finalzinho. Ih, comechou. Ó, debrou, hein. Já saiu dois. Já saiu dois. O cara me desconcentrou, desgraça. Ah, o cara usou o furacão, véi. Nossa. Ó o te chugo voando com o Katrina. Ah, eu não vou querer pegar. Olha lá dentro. Ó o gol, véi. Vai, 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 vai. Olha lá dentro. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Eu escolhi não pegar a bola pra fazer isso. Errou. Olha o Junior dando zero. Ô Junior, eu achei que você ia pegar, Junior. Aí você me fode, cara. Foi mal. Eu nem fui na bola, por causa de você. Olha lá, ó. Não, eu quase peguei. Nossa, o cara fez o... Encontrou um pouco. Dá nada não, vai. Concentra. Ó, esse avião vai passar baixo, hein. Ó, mas... Ah, eu ia fazer um gol. Nossa senhora. Tira aí. Porra. Nossa. Colou mal. De boa, vai, Jafa. Vai, Jafa. Aqui é tua, véi. É tua, vai. Vai, ô, gente. Prepara pro gol. Iiii. Não acredito nisso. Não vai pegar a bola, não. Ih, rapaz. Presta. Ah, eu ia... Ufa. Boa, Junior. Vem, vem a mão pra mim. Vem o soco. Ah, veio o Spike. Opa, olha o Dib. Olha o Dib. Hum, quase. Cadê o boost 100% daqui, meu Deus? Deu certo, hein. Ah, quase, véi. Vai, 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 vai. Tá lá, véi. Não, mano, olha isso, velho, é isso. Olha o assistente, olha o assistente. Ela não vai mostrar. Esse cara destrói, mano. Eu, não dá, mano. Jogar Rocket League com nós, não dá, não. Ô, Junior, eu acabei de elogiar. Mostra, véi. Ah, não. Ah, o cara bateu. Olha o boost. Ah, faltou. Tá lá, véi. Uh! Tirei. Nossa, véi, tem um susto ali, véi. Gostou, né? Explodiu, foi tudo. Como é que tira a bola e manda pro gol ainda. Ah, como... Ô, louco! Você viu o que os cara fez, mano? Eu não sabia que dava pra fazer isso, cara. O cara saiu voando e levou a bola com ele. Vai, Junior. Leva, 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 leva. Leva, Junior, leva, Junior. Vai, Junior. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Eu fui segurando a bola... Eu fui segurando a bola no carro do Junior, ó. Ela ia pra lá e eu puxava de volta. Desistiram, regou. Aí, regou. Aquela comemoraçãozinha básica, pá. E é nóis, véi. Acabou, acabou isso aí. Ó. To nessa. É a toriã. E aí, ó, ó, ó. É uma... Desize. Tem ele! Aí 5000�í, ó.